E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo STEAM! E tem jogo de graça para resgatar na Steam, bora conferir? Bora! E o jogo para resgate dessa semana na Steam é o CROWS. CROWS é um jogo de FPS tiro em primeira pessoa no formato free to play que foi lançado oficialmente após 3 meses de acesso antecipado na Steam. CROWS é um jogo de tiro multijogador massivo gratuito para jogar baseado em equipes onde mercenários se envolvem em uma guerra total para garantir recursos de meteoritos procurados por nações poderosas. O link da matéria e do jogo vão estar na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. E sim, de todo o povo brasileiro.